Vamos ver essa coisa um pouquinho da nossa história Já que tá liberado Vamos cantar, vamos cantar Canta meu Brasil, no imbalo da sapute A rozeira agita ao aire Nada de um minuto, nada de um minuto de silêncio Vamos cantar por aí Roda de ouro, consolada, vira, bebezão, correta, de viraí Roda de ouro, consolada, vira, bebezão, correta, de viraí Você vai querer, na curva aí Só falta ele, com a letra de viraí Você vai querer, na curva aí Só falta ele, com a letra de viraí Já me chamou do anjo, você vai acertar o ovo Para poder melhorar E quem tinha chão, eu tinha na terra pra mudar É só saber temperar, matar, matar, ganhar Já me chamou do anjo, você vai acertar o ovo Para poder melhorar E quem tinha chão, eu tinha na terra pra mudar É só saber temperar, matar, 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 matar whether É mais, é mais você O melhor gobe dos seus direitos Portanto, sem tal os intercessos E viver de volta É mais, é mais você O melhor gobe dos seus direitos Portanto, sem tal os intercessos Música 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 Música